O que é o P-World Conexion? Aham, nigger! O P-World Conexion! P-World Conexion! O P-World Conexion! P-World Conexion! O P-World Conexion! DJ Samu no Bits! BIT LOGO, RAPA! FRAGA! É o CE! Bebo! E... I... Bebo! Continua! Fírico escondido no estilo, o Rap sigilo Com a avisada e chiquilo, a tou tranqilo Apertam o blood que eu piro, leis naturais assimilam E com palavras detalhes e artificiais aniquilo P-World Conexion! Sério Nego Por aqui é Rover All Streets DJ Samu Beat Loco Família ML Família RZO Mano Mau Mau Meus parceiros de Goiânia Salve Moito! VMG! Devemos pra Ninguém! 1, 2, 3, 4 Ya é Brasil! Adiós! 1, 2, 3 1, 2 1, 2 2, 1 1 1 1 1 1 1 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.